A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 30 de outubro de 2022 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 15 horas. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, mil metros, grama, para produtos de 5 anos até 5 vitórias, 6 até 6, 7 anos até 7 conquistas no Rio ou em São Paulo. Night Winner número 1 de José Paulo Scorsato Elias, mesmo com incômodos 60 quilos em seu dorso, deve ser o vencedor por aqui. Eu considero o Etio Conamor número 2, Tordilho, filho do Arid Bryan, o seu maior adversário, ele que vai leve na condução do aprendiz Dylan Machado. 1 e 2. Novo número 7, que vem de vencer o próprio Etio Conamor, também tem possibilidades por aqui. 1 e 2, diferença o 7. Segundo páreo, mil e quatrocentos metros, grama, para potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Pointer Sisters, número 1 do estúdio Vento Minuano, vem de 2 segundos lugares em pista de grama, está merecendo a vitória. Eu vou com ela, deixando a silenciadora, número 3, Argentina, filha do Daniel Bum, para a composição da exata 1 e 3. Cuidado ainda com Nayarra, meia dúzia, e com a Bela e Prosa, número 7, ambas vitoriosas na grama do Tarumã. 1 e 3, diferenças, meia dúzia e 7. Terceiro páreo, mil e quatrocentos metros, grama, para potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Vou ousar indicar Pena Mulata, número 2 do Aras Dilema, ela que fez duas boas apresentações em pista de grama na última corrida, apesar de não ter se colocado, ela vinha brigando por colocação até pouco antes do disco. Eu vou ficar com esta filha do Droselmeyer, uma pule mais alta. Deixando para a segunda, Austera Soe, número 1, Argentina, filha do Daniel Bum, que volta ao gramado após estrear em um páreo vencido pela Libra. 2 e 1, Magnifician, número 4, do Estúdio Rio, dois irmãos, estreante, filha do Droselmeyer, é outra competidora que pode brilhar. 2 e 1, diferença, número 4. Quarto páreo, mil metros, grama, para produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Pedreira, número 7, filha do Agnes Gold, vem de um quarto lugar para Lá Lá Lá, em distância de 1.400 metros, vem aí para o quilômetro com condições plenas de vencer. Eu vou deixar a La Toscana, número 4, filha do Kentuckian, na clássica Antonella Baby, como sua maior rival em a ordem 7 e 4. Possibilidades ainda eu vejo na veloz da Lila Kohler, número 2, descendente do Kohler, 7 e 4, diferença, número 2. Quinto páreo, mil e quatrocentos metros, grama, para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Louco amor, número 3, filho do Hat Trick, volta ao gramado onde fez a sua melhor apresentação na campanha e deve sair vitorioso da Rai. Eu deixo para segundo juízo certo, número 8, que na última ficou muito perto de vencer, 3 e 8. Cuidado ainda com o Laos, número 4, e com o Marketing, meia dúzia, de boas apresentações no gramado. 3 e 8, diferenças, 4 e meia dúzia. Sexto páreo, 2.400 metros, grama, pesos especiais para produtos de 3 anos e mais idade. Mr. Boss, número 1, do estúdio H&R, tem aí um terceiro lugar para o bacilo, ocasião em que foi bastante apostado. Vem para este páreo com condições de brilhar. Eu deixei o Inline Fire, número 10, filho do Wild Event, que vem evoluindo a cada apresentação como seu maior adversário, minha ordem 1 e 10. Dos demais, cuidado com o Punta de Leste, número 2, que rende tudo o que sabe em grama macia ou leve. E com o Veloz Notável, número 3, que precisa correr na frente para render tudo o que sabe. 1 e 10, diferenças, 2 e 3. Sétimo páreo, mil metros, grama, para fêmeas de 5 anos até 3 vitórias, 6 até 4, 7 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Flor do Pampa, meia dúzia, vem de uma série de conquistas em pista de areia. Não sentindo o rebate por atuar no gramado, deve vencer. A turma está, inclusive, mais acessível do que em outras vezes que ela competiu. Eu vou deixar a ideia campeã, número 1, filha do Glória de campeão, para a composição da exata meia dúzia e 1, mas cuidado com a Ouro Bold, número 3, e com a Alasputia, número 5, ela que também pertence ao Aras Niju, é companheira de farda, portanto, da Flor do Pampa. Meia dúzia e 1, diferenças, 3 e 5. Para fechar a reunião, oitavo páreo, mil metros, grama, destinado a produtos de 5 anos sem vitória em páreos de turma, 6 anos até 1 vitória, 7 anos e mais idade até 2 conquistas no Rio ou em São Paulo. Aqui eu acredito na vitória do Erê, número 10, filho do Adriano, de boas participações no gramado. Eu vou deixar a Felicity Wind, número 2, experiente e filha do Public Purse, já com 8 anos de idade, como sua maior rival, ela que vem de Vitória, com autoridade no gramado, 10 e 2. Cuidado ainda com o Yoshiko Verde, número 9, montaria do Bruno Queiroz, que sabe muito mais do que vem mostrando, ele era um bom corredor em cidade e jardim, 10 e 2, diferença, número 9. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 30 de outubro de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!